Quanto mais eu me conheço, mais eu me reconheço. Quanto mais eu me conheço, mais eu me reconheço. Ninguém sabe do que você é capaz, a não ser você mesmo. Gratidão. Luz, agora é minha vez de ter o reconhecimento que eu tanto mereci. E assim como eu, esses amiguitos já tiveram seu despertar. A Winona Ryder brilhou desde cedo porque tinha luz própria. Ela começou o rolê aos 15 anos e fez uma pá de papéis ainda na adolescência. Ela teve atuações que roubaram a cena, tipo nos filmes que ela fez com Tim Burton. Ela ainda namorou por 3 anos, o boy sonho de consumo da época, Johnny Depp. Ganhou o globo de ouro por Minha Mãe é uma sereia e foi indicada ao Oscar duas vezes. A Winona tava bombando. Ela roubou os nossos corações, só que ela acabou levando essa parada de roubar um pouquinho longe. Um certo incidente numa certa loja obrigou a Winona a ter que tomar um chazinho de sumiço por um tempo, mas deixa quieto. Parecia o fim da linha. Mas os bons papéis voltaram com o da bailarina atormentada pela aposentadoria em Cisne Negro. Como o Cisne Negro é um filmaço desses que a gente adora mesmo não entendendo muito bem o significado, a nota que eu dou é de 5 sapatilhas aposentadas no review do Lucão. Outro que fez a travessia foi Matthew McConaughey, do galã sulista de comédia romântica pra o ator galã sulista, mas de credibilidade. Mas vamos combinar que o cara não perde o sotaque. Mas quem sou eu pra criticar o guri por não perder o sotaque, né Tchê? Enfim, taca-lhe o palmar com o velho! Ele precisava de um filmaço pra quebrar uma longa sequência de sedutores espertinhos irônicos. E esse filmaço veio em 2013 baseado em fatos reais. Clube de compras Dallas. Depois de diagnosticado como portador de HIV, seu personagem começa a pesquisar e contrabandear tratamentos ilegais. A crítica à indústria farmacêutica, o esforço físico dele e do Jared Leto na caracterização, as atuações fortes sem melodrama garantiram 3 Oscars pro filme. Um deles de melhor ator pro McConaughey. Vocês estão percebendo que sempre dá tempo de dar uma virada no jogo e atingir seus objetivos? Mas mano, e quando essa virada é um golpe? Não tá entendendo nada? O Lucão te explica! Sabe o Joaquim Phoenix, coringa sinistro, ganhador do Oscar e tal? Então, se liga nessa história. Joaquim teve uma infância bem louca, marcada por uma seita duvidosa, extrema pobreza e apresentações à la Jackson 5. Graças ao incentivo do irmão, o falecido River Phoenix, Joaquim garantiu seu lugar ao sol hollywoodiano. Eis que Joaquim declara que vai largar o cinema pra gravar um disco de hip hop. As pessoas começaram a questionar sua sanidade mental. Mas tudo não passava do documentário Eu Ainda Estou Aqui, ideia do seu cunhado na época, Casey Affleck, que é irmão do Ben Affleck, que já foi o Batman, mas não era um Batman tão bom quanto o Michael Keaton, também conhecido como o melhor Batman. Só que a indústria não curtiu nem um pouco, não comprou a piadinha e foi um estrago real na carreira. O Renascimento veio com O Mestre, filme de Paul Thomas Anderson. Na história, ele é um veterano de guerra perturbado que conhece o líder de uma organização religiosa, vivido pelo talentoso, genial e saudoso Philip Seymour Hoffman. A poção que levou o filme ao sucesso já é bem conhecida por Joaquim. Ele passou por transformações físicas severas e imergiu por 3 meses no universo do personagem. Será que tem algo mais? Falando em sucesso, tem um brazuca que é um sonho de homem. Ele tem o olhar de amanhecer e arrebenta em tudo que faz. Não, não estou falando do Rodrigo Hilbert, nem de mim mesmo, mas é o mesmo tipo de homem anjo, o Rodrigo Santoro. Bom, mas que o Santoro manda muito bem, todo mundo já sabe. O Bicho de Sete Cabeças e O Tradutor estão aí para provar. Aliás, pesquisa Rodrigo Santoro no Now e assiste aos dois, tu não vai te arrepender. Mas o Brasil estava pequeno para tanto talento e ele foi conquistar a Hollywood. Pintou nas Panteras, em 300, até brilhar em Westworld, que é uma série muito legal da HBO. Imagina um parque de diversões em que tu pode te divertir até as últimas consequências. É tipo isso. Uma das cenas fundamentais para tu entender o Westworld, e isso foi dito pelo próprio Rodrigo Santoro, é essa aqui. Que orgulho, menino bom hein. E aí, tá incentivadinho? Agora é tua vez, entra no app do Now, no site ou direto na tua TV e escolha o filme de um artista que tenha dado uma virada na carreira para eu assistir. Hashtag, o reconhecimento que eu tanto mereci. Hashtag, medito com sepultura. Hashtag, coach não, eu sou guru. Hashtag, mas trago verdades da vida real. Até mais amiguitos! Eu sou um sonho de homem com o olhar de amanhecer. Eu sou um sonho de homem com o olhar de amanhecer. Gratilus. Eu sou um sonho de homem com o olhar de amanhecer. E aí. E aí.